Fada, dá pra usar as causas nas duas teses sempre mesmo? Mesmo quando o tema vier com a palavra efeitos, consequências de afins? Então vamos lá, vou escrever minha resposta pra você. Posso argumentar sempre por meio de duas causas? E a resposta é sim. Por quê? Porque a grade de correção não muda, tá? A grade de correção não muda. Esse tema vem com a palavra efeitos ou consequências e tudo mais. Se eu gosto da Luma, olha, pra ser bem sincera com você, eu tô tendo é muito mais trabalho agora. Antes era tudo tranquilo, uma redação por mês e olha lá, depois dessa tal de fada da redação eu tô trabalhando muito mais. Agora é treino de redação toda semana, haja tubo de tinta e agora que tá tirando 900 mais, tem semana que escreve até mais de uma redação. Não tem esferográfica que aguente isso. Como é que eu fico tranquila que dá pra eu fazer isso? A gente vai ter que separar aqui duas coisas. Na C2 vai ser avaliado o tema. E aqui você tem que mencionar o tema. Se o tema é efeitos da lei seca no Brasil, você tem que falar sobre isso. Você tem que problematizar. Então lá, na tua introdução, você tem que dizer que a lei seca está tendo efeitos não muito positivos. Nossa, Luma, mas por quê? Porque o ENEM sempre cobre o problema. Ele não vai pôr lá uma lei pra você elogiar. Ele vai pôr uma lei pra você problematizar e dizer que, mesmo a lei existindo, as pessoas continuam dirigindo a embriagadas. Mesmo tendo diminuído isso, esse comportamento, as pessoas ainda morrem no trânsito por direção alcoolizada. Então isso aqui... Ah, peraí, deixa eu arrumar aqui. Isso aqui é tema. Então a palavra efeitos, ela tem que entrar na tua redação. Quando você vai fazer referência ao tema. Já a C3, ela vai avaliar a argumentação, certo? E essa argumentação, ela vai acontecer com base na tese. Então, basicamente, você tem que entregar na tua redação, na tua argumentação, o que você colocou na tua tese. Então você pode, na problematização, lá na parte B, falar que há efeitos, que há consequências, por exemplo, há consequências da mal alimentação na sociedade brasileira. Na problematização, você fala que a mal alimentação é uma prática comum e que tem consequências muito graves, como doenças crônicas e até mesmo a morte em pessoas de diversas idades. Então você vai falar sobre isso. E aí na tese você vai dizer, nesse contexto, é imperioso avaliar as duas principais causas desse problema, que são essa e essa. E aí você vai desenvolver falando das causas, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.